Música Cala a boca seu socialista, joga esse piano no bicho Seu papai Noel é o Carlos Marques O Metodonalds de onde você mora é a casa da sua avó Porque no seu sistema não tem Metodonalds Seu pior inimigo é o Gabriel Monteiro Seu animal de estimação é o Pedro Laronga Colunista Seu pai é o Mario, aquele que queria o sistema igualitário Música Me tira fé do piano e ajude as crianças que não tem o direito Ai Música Música Música